E blog do Mário Flávio, política de A a Z Mário Flávio Mário! Ó Renata, primeiro, daqui a pouco ainda vamos falar mais sobre isso, mas dizendo que o vice-prefeito de Catena, que estava sábado, brabo Possuído pelo espírito do Hagatanga Dando tiro E o bicho tem uma milha boa, viu? O tiro dele foi tudo no mesmo canto Tava com a sala de Paulinha Que tiro foi esse, que tiro foi esse, viado Não é que o bicho correu pra Jaboatão pra se esconder O Antônio do Egito Antônio do Egito Tava escondido em Jaboatão, a polícia foi lá e tá preso Agora tem umas coisinhas pra ele responder Primeiro, a arma A licença da arma Segundo, a questão se ele tem um porte E terceiro, o desafio, né? As autoridades lá Enfim, um rolo danado Agora Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto aqui no Manhã Tiro na parede da sala de casa, assim, é um negócio surreal Todo mundo ficou assim Ela vai conseguir ver o vídeo E aí a gente ficou chocado, né? Com a conduta de uma pessoa pública Né? Olha, sei lá, Renata Aí vou votar Pra Humberto Eco Lembra daquela fala de Humberto Eco? Que diz que As redes sociais Iriam dar vez e voz Aos idiotas e imbecis Que viviam na mesa do bar E só falavam aquelas bobagens Pra três ou quatro E agora falam pra milhões Pronto Tem gente que perde a noção completamente De rede social E essa foi uma história aí do prefeito Do vice-prefeito Que ele já tá pra ser escanteado mesmo Pra ser a vaga de vice Que o vice vai ser o Rinaldo Numa manobra política lá E agora é que Definitivamente Tô indo o Egito Perdeu a condição De ser o vice-prefeito Dona Graça O PSDB ontem Emiteu nota Viu, Renata Dizendo que Ele não faz mais parte do partido Eita Mas desde abril O prazo de incompatibilização Ah, tá Ele tá sem partido, né? Eu não sei Também não disse não Nessa informação Acho que ele não vai ser mais Nem candidato Depois dessa Olha Falando de política Ontem Mais uma crise Entre o governo do estado Governo Raquel E a Assembleia O Álvaro Porto Que era aliado da governadora Estive com ela Desde o primeiro turno Apoiando Raquel Rompeu Faz algum tempo Com Raquel Depois que ela assumiu o governo Ontem voltou a reclamar Do governo do estado Segundo ele As emendas parlamentares Estão sendo liberadas Só para A panela De Raquel Isso mesmo Todo mundo sabe O que é panela no futebol, né? É aquele grupinho dos Dos chegados No racha Eu faço minha panela Eu boto Vê como eu faço Minha panela, Lucas Eu boto Messias Para tapear E boto Renan E bota Renan no gol Não, Renan no ataque E Renan no gol Botar Renan no gol A gente não ganha não Porque aí eu fico Bando as bolas para Renan Ele fica fazendo os gols E aí Aí quando o pessoal Reclam Mas Messias está aqui Para balancear, né? Para não ficar tão na cara Tão na cara Aí a gente acaba ganhando Porque Messias Ele sabe fazer uns golzinhos Mesmo ele pesadinho Mas ele faz também uns golzinhos E Renan corre por nós Nós três Pelo time todinho Pronto Aí vamos ver aí O que Álvaro Porto disse Depois eu comento A última sexta-feira Recebemos através dos órgãos de imprensa A notícia que o governo do estado Estaria realizando O pagamento de 32 milhões Aos municípios pernambucanos Referentes às emendas parlamentares A Assembleia Legislativa Identificou Que 18 parlamentares Não tiveram até o presente momento Nenhum valor executado De suas emendas impositivas Apresentadas ao orçamento 2024 Ao mesmo tempo Outros parlamentares Foram contemplados Com a execução substancial Das suas propostas Diante desta constatação Eu queria aqui comunicar ao plenário Que no dia de hoje Enviei ofício A governadora Onde solicitei Que em respeito A lei de diretrizes orçamentárias Os pagamentos das transferências especiais Sejam realizados De forma equitativa Ou seja De forma igualitária Impessoal Independente Da autoria É o que isso aí Pronto Renata Veja Ele está dizendo o seguinte Que recebeu um documento E foi Pesquisar E encontrou apenas 18 deputados Que receberam as emendas Os outros deputados Não receberam as emendas Para repassar para As bases dele Para o que eles têm interesse De divulgar as emendas Então o deputado cobrou Os deputados da oposição Alberto Feitosa Valdemar Borges E Silêncio Guedes E Rodrigo Farias Também cobraram A líder do governo Alguma das vice-líderas do governo Debra Almeida Saiu de defesa do governo Disse Não, ele vai ser liberado ainda Tenho um pouquinho de paciência Mas enfim O fato é que o governo Acaba se envolvendo Em mais uma crise Com a Assembleia E o presidente Da Assembleia Libera as emendas Para todo mundo De uma vez só Não libera só Para quem é aliado Foi isso que ele quis dizer Isso repercutiu muito mal Em todo o estado Porque já existe Essa crítica Com relação Por exemplo O pessoal de Gravatar Disse que o São João De lá não recebeu Um centavo Do governo do estado O governo de Raquel Divulgou essa semana A nota Dizendo que está Contemplando Gravatar sim Com recursos Principalmente De segurança pública Mas o padre José Lito Disse que dinheiro Para lá não chegou Para o São João Então o governo Se envolve Em mais uma crise Com a Assembleia Álvaro Porto É um deputado Muito influente É o presidente Da Assembleia E veja uma crítica Uma coisa é uma crítica Quando ela sai Do Sileno Guedes Que é do PSB Do Rodrigo Farias Que é do PSB Do Valdemar Borges Que é do PSB Do Alberto Feitosa Que ficou chateado Com o governo do estado Mas quando essa crítica Ela vem do presidente Da Assembleia Porque os presidentes De Assembleia De câmaras Eles mal usam A tribuna Eles conduzem as casas Você quase não vê Por exemplo Luna Bleta Usando a tribuna Quase não vê A Alvaro Porto Usando a tribuna A Assembleia E Alvaro Porto Praticamente Toda semana agora Ele vai para a tribuna Para criticar O governo do estado Então o governo Não respondeu ainda Oficialmente O que aconteceu Já pedimos nota Inclusive ao governo Mas não respondeu ainda O que aconteceu Com essas emendas Enquanto isso O governo do estado Segue envolvendo Mais uma crise Na Assembleia Lembrando que É uma relação Muito difícil Com a Assembleia E mais Os deputados Já estão reclamando E o governo Dando motivo Aí fica Mais complicado Ainda Renata É isso Vinheta e WhatsApp E aí E aí E aí E aí E aí